E olha aí ó, quem eu encontrei, vou mostrar pra vocês, deixa eu chegar aí atrás dele que eu vou mostrar pra vocês aí quem eu tô tendo a satisfação de encontrar aí ó, dando aquela piscadinha de seta, e vamos que é bom aí Bom, tudo bem? Que Deus abençoe a gente, assim como a minha, e de todos os nossos, vou ter a satisfação aí que é 23 de dezembro se tivesse combinado, não tinha dado certo, mas olha aí ó, olha aí na frente aí ó, quem que tá? Fala aí, Lanzinha! Oi, menina, beleza de Deus! Boa tarde, abraço, boa noite, bom dia! Não vai ficar correndo, Lanzinha! E aí, o JTU, Litoral da Tarnilide, e tô saindo com o Tirito ali em fazer o descarregamento da bola d'água, tá bom? Eu lembro que Lanzinha mora lá na primeira parte da capital da bola, Rio de Janeiro, exatamente a menina das horas de Deus, no encontro da rodagem Ela sentiu a satisfação aí ó, o Léo tá dando risada aí ó, das bolas d'água aí atrás, tão sorrindo, diz ele Positivo, a bola dava ali, acho que a companheira da rodagem, né? E aí acompanhada o horário da verdura, eu ganho lá lá atrás, fazendo a companhia da rodagem Positivo, a satisfação aí, se o que tivesse combinado, que é o dado certo, né? Positivo! Combinado não foi caro! É um prazer satisfação, hein, né? Se conhecer a nossa pessoa aí, pra rodar de mais uma companheira do senhor aqui na do dia a dia, né? Mais um, já tá fora de casa, longe da família Vai que nem diz, o que importa é ter saúde, né? O que importa é ter saúde, tá trabalhando, né? Tem gente chorando que não tem serviço Positivo, é importante, a gente tá fazendo que a gente gosta de melhor E daí, o primeiro que a gente chorou de viver, né? Hoje, outros tem que chorar, é um pra chorar, outros vão ter que reunir, né? É, positivo, é um Falei isso lá no Instagram hoje, falei pra alguns, pra uns descansar, outros tem que trabalhar, não tem jeito não Nesse modelo, a gente não vem preguiando e trabalhando, né? Quando a gente barra, é pouco, enquanto vem, dorme A gente nem vê o dia passar Positivo, passar o seinho, ó Dá uma seguradinha, passar o seinho pra mostrar a gente E daí? Dá uma segurada, né? Dá uma segurada, não tem uma segurada, não tem uma segurada, né? Dá uma segurada, não tem uma querida, né? Dá uma segurada, né? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL É isso aí, Deus abençoe, Deus abençoe que sempre seja assim, a gente sempre possa estar se encontrando aí na rodada A gente sempre para rodar junto aí uns par de KM, né? Ansioso para eu tomar um café Ah não, você é a coca, né? Eu que sou a cafezeira Nossa, a café lá dentro também, tudo que é preto tem 400 instantes Foda-se a bonita, não posso falar agora, né? Foda-se a bonita Ah, mas a minha não é igual, a da Verdura Mas eu vou pôr ainda, mas tem fardinha A minha aqui é a do navio, mas a da fardinha é mais emocionada Não, ainda não Não, a Enisa chegou aí, ela contou pra mim como que faz pra aumentar ali E aí eu falei que vou dar uma mexida Nossa, a da Enisa estronda, cara Olha, tu fala muito aqui, dessa região aqui Fácil, subir, desço, subir, né? Então, o cara que a gente mexia ali em Itajaí, o cara é feira, tá todo em caminhão Nossa, o elétrico então, o cara é top demais E só mexe com ele Eu vim e morreu, vou descendo no meu caminhão Ah, positivo, depois você me passa aí Lanzinho, vamos encerrar o vídeo aqui, ó Manda um abraço pros meus inscritos Falando aqui pra eles, né? O Lanzinho só, quero contar aí, ó Vou deixar até o Lanzinho escutando aqui Lanzinho realizou o sonho aí de dar seu próprio caminhão Graças a Deus, que Deus abençoe Que sempre, que sempre possa crescer cada vez mais Com a benção de Deus aí Muito feliz por você De verdade, de coração Quando a gente vê as pessoas aí evoluindo, crescendo, realizando o sonho É motivo de muita alegria pra gente Independente de a gente ter intimidade aí ou não O que importa é ver o próximo crescer E eu tô muito feliz por você Ainda mais se encontrar aí no teu cargueiro Encontrar você aí na rodagem, dessa forma E já vendo você com o teu caminhão Já não importa se é O que tem que dizer você, né? Não é, o Lanzinho antes trabalhava com o FH E um 540 novo Agora tá aí, ó, o caminhãozinho dele Abençoado, Deus abençoe Tá trabalhando pra ele mesmo E satisfação aí, Nanzinho E satisfação mesmo E parabéns aí pelo que você adquiriu E que Deus te faça aí crescer cada vez mais E tudo que ele tenha preparado aí pra tua vida se realize, tá? Satisfação imensa Manda um abraço aí pros meus inscritos E diz aí Diz aí uma mensagem aí pra quem sonha aí Em ter seu próprio caminhão Sonha em vir pra rodagem Deixa aí uma mensagem pra eles Pau, velho, velho É o mesmo que eu não vi O Grand 31 Acompanhando a forte e verdadeira amiga aí Menino do Jogos e Deus Passando pra deixar um abraço pra todos vocês E dizer que o sonho Não é nada mais Ou menos que uma noite Que você acorda no outro dia E dizer que aquilo foi apenas um sonho Todos os sonhos podem ser reais Depende de Deus Vocês deixarem Deus fazer parte da sua vida E crer e ter fé aí pra conquistar Nada é impossível pra Deus E quando a gente quer a gente vai a luta A gente conquista Então vamos aí galera Graças a Deus Caminhãozinho Me dando alegria Felicidade Foi o realizado Não é muito Mas é com pouco Que a gente conquista muito A bola era Não desistam do sonho de vocês Mesmo que vocês acham Que não vão conseguir Vocês tem que descer E falar pra mesmo vocês Que vocês conseguirão É só lutar Batalhar Humildade em primeiro lugar Ser amigo de todo mundo Menos mesmo que todo mundo Não sejam seus amigos Vocês tem que ter esperança Fazer o melhor de si Ajudar o próximo Que um dia vocês chegaram lá Forte abraço no Lazinho Tudo de bom É isso aí Lazinho Tudo de bom